Olá, olá, você de casa! Mais uma vez eu invado o teu celular, tua televisão para tratar de assuntos relevantes. E hoje, depois de nove anos e com experiência vasta no Procon, dois anos atrás foi exonerada e volta com todo o gás Procon. Com mais de 38 mil votos na capital matogrossense, aqui nos estúdios do LTV, Gisela Simona, bem-vinda! Gisela, conta para a gente o que se deve, vamos voltar um pouquinho atrás para o pessoal de casa entender, a exoneração depois de nove anos no governo táxi. O que você acha que se deve a essa exoneração tão injusta como você falou nas redes sociais? Sim, na verdade o Procon trabalha com a defesa do consumidor. E trabalhar com a defesa do consumidor, muitas vezes você se confronta com interesses econômicos e que alguns a gente sabe que são aliados do governo. E aí você tem algumas situações que é comum a reclamação da população, mas poucos de alguma forma acabam aí fazendo ações que podem mudar essa realidade. Eu digo especificamente a questão do transporte coletivo, eu digo questões como combustível, que são setores econômicos fortes, e quando você tem uma ação em que você de fato consegue aí atingir uma redução de uma tarifa do transporte coletivo, quando você consegue baixar o preço do combustível na cidade, isso incomoda interesses. E aí o governo tem que decidir de que lado ele está. E ficou muito claro na minha exoneração que o governo fez uma opção pelo comércio, ao invés de ser uma opção, na verdade, pelo equilíbrio nessas relações de consumo, pelo preço justo, aquilo que deve ser feito. E a população reagiu imediatamente a isso. O que acredito que acontece, na verdade, em vários órgãos da administração pública, só que naquele momento, ao invés de ficar quieta com a minha exoneração, eu resolvi fazer um desabafo via rede social, via Facebook, que assim, na verdade, em um dia nós tivemos mais de 80 mil curtidas ou likes ali, e que de fato acabou gerando essa repercussão da exoneração. Gisela, o que você acha que se deve em um número de votos, quase mais de 50 mil no estado e mais de 38 mil aqui na capital mato-grossense, com uma campanha tão tímida financeiramente? Eu acredito que se deve exatamente ao reconhecimento. Primeiro que, quando do meu primeiro período no PROCON, na verdade, nós fizemos uma gestão muito voltada para a questão desse direito de informação que o consumidor tem, de você, na verdade, fazer uma gestão transparente, levando a informação do que acontece no dia a dia para que o consumidor não se sinta enganado no comércio, nas suas relações de consumo. E, então, a forma que a exoneração aconteceu também, tudo isso se somou. Eu sentia muito nas ruas quando você ia pedir o voto, as pessoas falaram, não, foi injusto o que fizeram com você, então nós não vamos aceitar, eu vou votar em você por conta disso. Então, até mesmo com essa minha nomeação PROCON, eu vejo muita gente aplaudindo e muita gente se sentindo feliz por eu estar novamente ao PROCON, dizendo esse é o lugar que você nunca deveria ter saído, ou algo assim. Porque, exatamente, a gente fez um trabalho que a gente, na verdade, estava medindo o tempo todo como que a população estava sentindo isso. Então, a gente teve, seja de ampliações de PROCON, que nós saímos na época de 14 unidades para 50 municípios, a situação de nós sairmos de um número de atendimento que chegou, passou de 8 mil processos, nós chegamos a 40 mil processos ano. Então, essa participação da população, porque ela sabia que reclamar valia a pena e tinha resultados, então, acredito que foi isso exatamente que gera essa, vamos colocar assim, essa receptividade boa, positiva da população. A confiança. Gisela, hoje, quais são os principais desafios do PROCON diante desse quadro de calamidade financeira? Então, o primeiro é exatamente de gestão. Nós temos aí hoje o PROCON situado na Arena Pantanal, que é um lugar que não é de fácil acesso à população, que dentro da Arena Pantanal, que é público e notório, que sofre por questões estruturais também, então, é muito sério, né? Nós estávamos aí, eu assumi na data aí do dia 13 de fevereiro e, na verdade, no dia 13 já, por exemplo, sem internet, né? Trabalhando com o sistema, então é impossível trabalhar. Então, diante disso, a gente tem feito esses resgates, já estamos com a internet lá e o nosso próximo passo é mudar de sede, né? E a gente quer, não num prazo distante, né? Mas em março, por exemplo, que é um mês, inclusive, que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, que a gente já consiga fazer essa mudança e, dentro da calamidade financeira, a gente se reinventa, né? Reinventa como? Eu tenho que mudar, o Estado não pode fazer locação, né? Porque há uma proibição para isso, mas o Estado tem prédios que são do próprio Estado, né? Que muitas vezes não está ocupado 100% por um determinado órgão e que é isso, a gente está procurando abrigo, né? E, assim, a gente já encontrou uma boa receptividade junto ao antigo CINE, né? Na verdade, aqui do Estado de Mato Grosso, que fica bem ali na rua do pronto-socorro municipal da capital, então é muito provável que o PROCON fique junto com o CINE, né? E a gente possa aí fazer um atendimento mais humanitário, né? No sentido de, é um local que tem um ponto de ônibus ao lado, que tem a rua ali que você pode estar estacionando com facilidade, nesse sentido de você estar mais próximo da população e poder fazer esse trabalho que o cidadão paga, né? Para ter e merece, né? De fácil acesso a todos. Para você entender um pouco melhor, você que ainda não sabe, Gisele, esclarece para o pessoal de casa, o que é o PROCON? Então, o PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Toda vez que um consumidor, ele adquire um produto, desde uma geladeira, um veículo, a casa própria, ou ele contrata um serviço que é desde um pedreiro, aí para conserto da sua casa, para você consertar um eletrodoméstico seu que não funciona, tudo isso é uma relação de consumo. Então, tendo um problema, quando você não consegue resolver diretamente com o fornecedor, no âmbito da negociação, surge a possibilidade de você acionar o PROCON, né? E aí o PROCON, uma vez acionado pelo consumidor, ele vai chamar a empresa, né? Correspondente, seja desde uma instituição financeira também, a concessionária de serviço de energia elétrica, de água, chamá-la para entender o que está acontecendo, por que está gerando essa reclamação, essa insatisfação do consumidor. Trabalhamos, num primeiro momento, com uma tentativa de conciliação e não acontecendo essa conciliação e constatando que há um problema, que há realmente uma lesão aos direitos do consumidor. Então, aí o PROCON pode aplicar multas administrativas, né? Sanções aí que são de multa, por exemplo, que vão de 3 milhões de reais, de 3 mil reais a 3 milhões de reais, né? Isso dependendo do poder econômico da empresa, do tamanho do dano que ela está causando ao consumidor. Então, aí é uma das consequências que podem gerar do PROCON. Então, você acaba tendo um índice grande de acordo, nós chegamos em momentos do órgão, que nós chegamos a atingir quase que 80% de acordo, né? É exatamente porque a empresa viu que está errada, o PROCON está junto e aí, se ela não fizer o acordo, ela acaba sendo multada, né? Vale lembrar, eu acho que vocês de casa devem estar questionando isso também, muitas empresas também, dizem, ela vence o consumidor pelo cansaço, né? Muitas das coisas, por exemplo, será que vale a pena ela reclamar, mandar e-mail, gastar com advogado, fazer uma queixa? Então, assim, às vezes é um valor tão pequeno que eu vou gastar tanto dinheiro reclamando, que eu prefiro deixar de lado. Então, assim, de cada 10, se 8 deixarem de lado, é lucro para a empresa. Exatamente. Então, e é dentro dessa situação que, às vezes, a gente acaba se acomodando quando o dano aparentemente é pequeno, né? E as empresas aproveitam disso, é que nós queremos também fazer uma gestão em que nós possamos criar ferramentas que facilitem essa reclamação do consumidor, né? Hoje já existe no âmbito nacional um site que é disponibilizado pelo Ministério da Justiça, que é o www.consumidor.gov.br, que o consumidor reclama os 7 dias da semana, 24 horas por dia, e a empresa tem 10 dias para responder. Então, hoje, se o consumidor quiser reclamar das empresas que são de âmbito nacional, como, por exemplo, instituições financeiras, telefonia, a questão das empresas aéreas, tudo isso ele já pode fazer por essa plataforma. E ele tem uma resposta também aberta lá? Aberta, em 10 dias. Na medida que ele reclama, quando ele coloca o CEP, se é de Mato Grosso, o PROCON Mato Grosso está acompanhando aquela demanda também, e há como a gente interagir. PROCON, empresa e consumidor. E é dentro desse aspecto é que a gente entende que, dentro do estado de Mato Grosso, é possível a gente criar um aplicativo que também funcione com as empresas estaduais, né? A concessionária de energia é nossa, planos de saúde, muitas vezes supermercados aqui, que são apenas de Mato Grosso, né? Então, nós queremos ampliar essa ferramenta, trazendo aí para o âmbito local, porque isso, depois eu vou, nós sabemos que a vida moderna é muito corrida, e o consumidor, às vezes, ter que sair de casa, ter que ir achar um lugar para estacionar, ou pegar um ônibus, esperar uma fila para reclamar, é isso que desmotiva. Então, a questão hoje é da via da internet em si, ela favorece que a gente busque esse tipo de mecanismo, né? Então, isso é interessante, dentro da questão da calamidade financeira, a gente sabe que isso diminui o tempo para reclamar do consumidor, diminui o custo para o estado, né? Que pode fazer uma gestão mais eficiente dessa demanda também, nesse acompanhamento online, né? Então, é o que a gente busca também nessa gestão, conseguir migrar um pouco desse atendimento físico, pessoal, para o atendimento eletrônico. Parabéns, Gisela. Eu queria saber de você se, vamos dar cada coisa no seu passo, mas tem pretensões políticas depois do PROCON? Então, na verdade, isso é algo que fica sempre no radar, né? A gente não pode desmerecer aí toda essa votação que nós tivemos, principalmente na nossa capital. Então, sempre fica esse radar, mas no momento não é a prioridade, no momento a gente tem esse desafio, né? Eu tenho dito até pelas redes sociais que é um desafio gigante, né? Porque a gente precisa tirar o PROCON de lá, a gente precisa melhorar as condições de trabalho dos servidores que lá estão, né? Voltar essa credibilidade do órgão em si e tudo isso ele passa por um processo de muita dedicação também, né? Então, a nossa dedicação agora 100% ela é para o PROCON, o Mato Grosso, né? Que é para o consumidor aqui do nosso estado. Parabéns pelo retorno, que bom que as pessoas ficaram felizes. Parabenizar a Mauro Mendes por essa iniciativa, eu acho que a população tem a ganhar. Quando o povo quer de volta, a gente tem que respeitar essa vontade. E que vocês façam um bom gestão agora nos próximos dias, nos próximos anos. Agradeço aí, conto com a participação de todos para que a gente realmente consiga fazer o melhor. E você que está em casa, fica com a gente, porque essas e outras notícias só aqui no LTV. Até mais!